Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, esse é o meu canal, Kel Arteira, e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre transição capilar, a minha experiência com a transição capilar. Bom, pra quem já viu meus vídeos antigos sabe que eu usava progressiva, meu cabelo era preto, liso, grandão, até um pouco abaixo da cintura. E durante muito tempo eu resolvi que eu ia fazer a transição capilar, que eu ia tirar aquela progressiva que eu não aguentava mais. Só que foi muito difícil, não foi fácil e eu acredito que não é fácil pra ninguém. Eu vou deixando algumas fotos, vou deixar um pouquinho mais pra cá, porque eu vou tentar colocar as fotos aqui, nessa parede branca aqui, aproveitar, e vou tentar deixar as fotos aqui. Foi um período muito ruim, porque a gente é acostumado, a gente gosta de cabelo, a gente quer mexer o cabelo pra cá, mexer o cabelo pra lá, só que a transição capilar você não pode mexer no cabelo, é uma tristeza. Tem que ficar inventando ideias pra você passar pra aquela fase na santa paz de Deus. Meu cabelo era assim, eu não tenho, é engraçado, eu procurei mil fotos aqui, eu não consegui achar nenhuma foto do meu cabelo completamente inteiro, eu já achei poucas fotos, só mesmo com o cabelo já cortado, porque o cara tentando inventar, eu cortava de vários tamanhos, pra ver se me animava de novo com aquele cabelo, mas realmente a transição chegou na mente e era isso que eu queria fazer. Tem cinco coisas que você precisa saber sobre a transição capilar. Número um, tem que ter paciência, porque assim, vem a ansiedade, vem a frustração, vem o desânimo e vem a vontade de desistir. Então, quando você pensou em fazer transição capilar, você tem que ter paciência, porque demora. Não adianta você falar, a minha colega foi rapidinho, a minha fulana foi bem tranquila, a sua pode não ser, a minha não foi. Olha, pra você ter uma ideia, eu demorei um ano e meio, eu fiquei com um ano e meio de rabo de cavalo, coque, cabelo preso pela metade, fazendo tranças, usava trancinha no cabelo. Então, assim, foi difícil. Um ano e meio pro cabelo chegar aqui, nessa altura aqui, isso porque o meu cabelo tem um crescimento bom. Meu cabelo cresce muito rápido, minhas irmãs sempre falam que o meu cabelo parece capim. Né, Andréia? A minha irmã Andréia, um beijão pra você. Ela sempre falava, nossa, o cabelo parece capim, você corta, já cresceu. Mas assim, na transição capilar, parecia que não crescia nunca. Era uma ansiedade que me corroía, que me matava por dentro, porque o cabelo tá com duas texturas, você não sabe o que fazer com aquele cabelo. Eu vou deixar a foto aqui do meu cabelo quando ele já estava com um ano, um ano de transição. Vou deixar a foto aqui. Então, era assim que ficava. Olha o jeito. Duas texturas, tá vendo? Em cima cacheado e embaixo liso. E o que você faz com um cabelo desse? Não dá pra ficar solto, né? Então, era só rabo de cavalo, rabo de cavalo. Número dois. Você vai aprender a conhecer seu cabelo novamente. Você vai ter que descobrir quais os cremes se adaptam a ele, quais os olhos, como que você vai fazer a fitagem, como que você... Isso depois, né, do Big Shop. Big Shop. Depois de você cortar o cabelo, passou aquela fase do liso, que você ficou lá com o cabelo curtinho, ou dependendo de onde você cortou... Eu vou deixar a foto aqui também pra vocês, né? Tá passando a foto, gente. Tô falando que eu vou deixar a foto, mas eu sei que tá passando aqui, eu sei. Eu sei que tá passando aqui. Eu vou deixar a foto desse jeito. Quando eu cortei, tum, mudou minha vida. O cabelo ficou completamente diferente. Eu me senti linda, eu me senti mais bonita, eu me senti o quê? Livre. Essa é a sensação, é a palavra. Eu me senti livre. Livre daquele cabelo esquisito que me aprisionou por um ano e meio. Então, assim, você vai ter que realmente descobrir o que você pode fazer com o seu cabelo, qual é a ondulação. Pesquisa na internet, vê conforme for crescendo, você vê direitinho se o seu cabelo... Qual a definição que ele é. Porque tem os tipos de cabelo. Tem o cabelo A, B, C, e tem 1, 2, 3, e aí você vai descobrindo. O meu, eu nem sei direito, gente, mas eu acredito que ele é um 3A, por aí. Eu acho que ele é 3A, não sei. 3A, porque aqui a raiz é mais lisa, mas aqui não tem caixa, aí começa a formar o caixa daqui pra cá. E é muito natural também que o seu cabelo tenha dois tipos, pode ser 2C, 3A, ou então pode ser o cabelo... Ah, sei lá, pesquisa aí de vocês já se verem direitinho. 3. Procura um jeito de disfarçar a transição. É fundamental, gente, foi o que eu falei, né? Eu fiquei o quê? Um ano e meio de rabo de cavalo. Quando eu me mudei... Quando eu me mudei, lá no condomínio onde eu morava, tinha uma menina que ficava... Por que a Kel só usa cabelo preso, gente? Por que essa mulher, todos os eventos aqui do condomínio, ela só vende cabelo preso, ela só tá de cabelo preso? Por que essa mulher não solta esse cabelo? Ela só foi descobrir quando eu fiz o Big Shop, porque eu cortei e falei, meu cabelo é cacheado e tal. Eu não consigo usar o cabelo solto porque ele tá em transição. Então, assim, muita gente ia perguntar se a menina não solta esse cabelo, gente, porque só parecia aquele rabo de cavalo liso bonito, mas o resto era todo cacheado e todo sem forma, né? Tava ali sem forma no meio da cabeça. Então, um penteado ajuda muito. Você pode fazer apliques, fazer alguma coisa no cabelo, aquelas trancinhas, fazer alguma coisa no salão pra disfarçar esse período e poder você ficar mais em paz e melhor, né? Com o seu cabelo, com a sua autoestima. Porque é horrível, gente. É muito ruim. E aqui eu vou deixar a foto do meu último dia de rabo de cavalo. Era até... foi isso, foi em junho de 2018, que foi a Copa. E isso foi a minha última foto de cabelo preso, ainda antes do Big Shop. Quarta coisa que você precisa saber. O cabelo, quando começa a crescer, dependendo de algumas pessoas, aquele cabelo, no meu caso, foi assim. Ele cresceu liso, né? Porque a minha raiz é lisa. Então, eu pensava, nossa, meu cabelo é mais liso do que eu pensava. Eu lembrava que era cacheado. Só que esse cabelo da raiz e também o cabelo que estava já crescido, não era tão cacheado, ele era mais esticado. Ele não é o cabelo que vai ficar depois do Big Shop. Porque essa parte alisada pesa. A parte que tá alisada deixa o teu cabelo assim, ó, esticado. Quando corta, os cachos ficam assim. Entendeu? Quando eu cortei, meu cabelo ficou todo assim. Fiquei muito surpresa. Porque ele era mais cacheado do que eu lembrava. Mais cacheado até do que eu tava vendo na transição. Então, a raiz do seu cabelo crescido, a parte crescida, não é o que vai ficar no Big Shop. Ou, desculpa, não é o que vai ficar depois do Big Shop. Então, assim, cortou, ele dá uma encolhida. Entendeu? Isso pra todos os tipos de cabelo. E cinco. Quinta coisa que você precisa. Não desistir. Eu falo isso porque eu desisti. Eu desisti quando eu já estava com cinco meses de transição. Já tinha uns quatro, cinco... Não, seis dedos de cabelo crescido. Seis dedos de raiz. E, simplesmente, eu meti uma progressiva em cima. Ou seja, eu desisti. E me arrependi muito. Eu me arrependi porque eu não acredito. Cara, sério. Dois dias depois de que eu tinha feito a progressiva, eu me arrependi. Eu fiquei, por que eu fiz isso, gente? Eu não acredito que eu já estava cinco meses de transição. Já tinha um tantão, assim, de cabelo... Tipo a minha raiz. Assim, ó. De cabelo crescido. E eu fui lá e meti uma progressiva. Eu chorei. Eu chorava. Então, assim, não desista. Seja forte. Aí, na segunda tentativa, né? Que depois que eu fiz essa progressiva, eu não fiz mais. E aí, foi direto. Durante um ano e meio. E eu sofri? Sofri. Mas fui muito feliz quando passou um ano e meio. E eu mesma, em casa, peguei, assim, a tesoura. A parte cacheada. Eu chegava até a parte onde estava... Começava a parte lisa e... Eu mesma, em casa. Picotei meu cabelo inteiro. Não fui em salão, fui nada. Só eu mesma tirei todas as partes lisas. E aí, ficou assim. E eu amei. Eu fiquei super feliz. Eu pirei. Eu tive um treco. Me senti livre. Fiquei feliz da vida. Fiquei realizada. Me sentindo o maior mulherão. Me sentindo a pessoa mais linda do mundo. porque é assim que a gente tem que se sentir. Entendeu? Eu sei que na teoria é muito mais fácil, né? Eu tenho que chegar aqui e falar para vocês. Mas... É complicado. Quando você está passando por isso, é muito complicado. É terrível. Não passa. A vida não passa. Parece que a vida não passa. Então, por isso que é importante não desistir. Se distrair com outras coisas. Eu boto uma outra meta na sua vida. De uma outra coisa paralela com essa transição. Porque... Para isso passar despercebido. Que foi o que eu fiz. Eu entrei em dieta. Eu fiquei fazendo outras coisas na minha vida. Para poder passar pela transição. E isso de ser o rabo de cavalo. Ficar sempre o cabelo preso. Virou uma coisa natural para mim. Era sair. Eu escovava o cabelo aqui assim. Prendia. Fazia aquele rabo bonito. Às vezes fazia um coque. Às vezes botava outra coisa no cabelo. Botava um lenço. Botava um antiedema. Botava um monte de piranhas prendendo assim. Para disfarçar. Então tudo eu fazia para poder passar pela transição. Sem ser terrível. Então é isso gente. Essa foi a minha experiência. Essa foi a minha transição. Espero que vocês tenham gostado. Gostado das fotos. Hoje meu cabelo está assim. Hoje eu estou no segundo day after. Olha que fofinho. Os cachos quase não se desmancham. Porque meu cabelo já se acostumou. No começo realmente ele fica muito sem forma. Parece que os cachos não se definem. Mas uma hora ele pega jeito. Pega os cachos. Ficam já idealizados ali. Se os cachos têm memória. Então ele memoriza que é assim que ele tem que ser. E aí pronto. Vida que segue. E é só ser feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o joinha para mim. Por favor. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda. Tá bom? Beijo para vocês. E até mais.